Um lugar tão bonito, um lugar tão verde, um lugar com tão potencialidades de produção agrícola, para chegar ali, quer levar mais de meia hora de caminho, empedrado, e no momento em que tem chuva, que era possível circular, aquilo que está ali hoje é uma diferença enorme, sonhos de várias gerações, e alguns que estão pensando em ir na Manassas Vira, mas retornhável, hoje excelentes. E hoje não está ali para uma entrega, uma estrada que não consegue convencer o Banco Mundial a ser financiamento, por causa de sua utilidade. A economia não faz circular a produção agrícola que tem ali. Tudo aquilo que nós estamos a produzir ali, batiga no mercado, nas melhores condições. Música Você é de facto uma terra de banana, badejo, funana e gente boa. Santa Cruz! Música 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 Música